Eu sou o Manuel Carvalho e este é o P24. Domingo foi um dia histórico para a Cataluña, mesmo que haja muitas incertezas no ar. Em Espanha, e porque não na Cataluña, os resultados eleitorais deste domingo produziram uma largada sensação de alívio. O diário El País celebrou uma mudança de rumo na região autonómica, descrevendo a editorial que os cidadãos decidiram enterrar o processo independentista, o famoso processo. Os números das eleições parecem justificar a leitura. O Partido Socialista da Cataluña ganhou pela primeira vez as eleições. O PP, partido conhecido pelo seu discurso e pós-radicais contra o independentismo, passou de 3 para 15 deputados. A esquerda republicana da Cataluña perdeu 13 lugares no Parlamento. E a contrariar a tendência geral de penalização dos partidos soberanistas, apenas duas exceções. O Juntos pela Cataluña, de Carlos Puigdemont, reforçou a sua bancada com 3 deputados e a Aliança Catalã, de extrema-direita independentista, elegeu 2 deputados. Há uma distinção na Cataluña e em Espanha depois deste domingo. O ciclo de enorme tensão política iniciado em 2017, com a tentativa de proclamação de independência da região, recuou. Os eleitores catalães deram um sinal de cansaço. A abstenção ficou acima dos 40%. Um cartão amarelo, portanto. Parece agora querer recuperar as suas vidas. A degradação da economia e da qualidade dos serviços públicos da região afeta-lhes o cotidiano. Votaram pela mudança de ciclo e retiraram aos soberanistas a maioria que dispunham desde 1980. Não há caso para falar do regresso da normalidade, até porque a crise política se penalizou em Espanha e torna toda a conjuntura sempre um caso enorme de volatilidade. O reflexo de Barcelona e Madrid pode ter custos, com o frágil equilíbrio em Madrid pode ter consequências em Barcelona. A Espanha, com quem Portugal tem a única fronteira terrestre, especiais de relações históricas, que é o nosso principal parceiro comercial, mudou este domingo. Não sabemos ainda se muito, se pouco. Sabemos sim que o que por lá se passa é de primeira importância para nós. Por isso, fomos saber a leitura que o jornalista do público Nuno Ribeiro faz da situação. O Nuno foi correspondente do Jornal em Madrid durante vários anos e continua a fazer uma leitura muito atenta e informada sobre a sua situação política. Este é o P24 e hoje é terça-feira, dia 14 de maio de 2024. Olá, Nuno Ribeiro. Com os resultados eleitorais deste domingo, que colocaram pela primeira vez desde 1980 o bloco soberanista em minoria no Parlamento da Cataluña, já podemos afirmar que o processo independentista está encerrado ou ainda é cedo demais para uma conclusão assim tão assertiva e tão importante? Não. Não se sabe, sinceramente, o que é que vai acontecer. Há duas dimensões nestas eleições catalãs. A dimensão da Cataluña, e nessa dimensão da Cataluña, de facto, as forças independentistas, que são três, a Esquerra Republicana de Cataluña, o Junto Super-Catalunha e a Aliança Catalã, que é de extrema-direita, tiveram menos que 68 deputados, de onde não têm maioria no Parlamento. No entanto, os últimos desenvolvimentos, que não são últimos, são ainda os primeiros, apontam para cenários irreconciliáveis. Os socialistas catalãs querem cooptar a Esquerra Republicana e os comuns, para formar uma maioria, mas, no entanto, o Puigdemont vai se apresentar à investidura. Mas está em segundo lugar no número de votos e no número de lugares do Parlamento catalão. Isso é, de alguma forma... Mas é aqui que entra a segunda dimensão das eleições da Cataluña, que não é uma dimensão catalã, é a dimensão nacional de Espanha. Ou seja, o Junto são parte integrante da maioria que permitiu a investidura ao Sánchez, ou ao Primeiro-Ministro Espanhol. Pelo caminho, já lhe foi criando alguns problemas de sabores, mas mantém esse apoio, é fundamental para o Sánchez. Neste momento, Puigdemont ao dizer que se quer apresentar é desafiar o Sánchez. Portanto, é particularmente difícil entender muito bem toda esta história dos nacionalistas, a não ser numa luta sem tréguas entre eles, que já levou o Junto para a Cataluña a laminarem a esquerda republicana. E, depois, há outra questão, que é a questão de saber que governo de Espanha vai sobreviver às eleições da Cataluña. De tal alguma forma, a lógica do governo de Espanha pode ter influenciado as eleições da Cataluña e agora pode acontecer o reverso. Ou seja, os resultados da Cataluña podem ter consequências no governo nacional de Madrid. É isso que estás a dizer? É. Sobretudo na sua base de sustentação. Porque se o Puigdemont apresenta-se à investidura para pressionar o Sánchez, qual é a atitude dos socialistas catalães? Aqui, portanto, é o problema de jogar, que é uma coisa que em Portugal felizmente não temos estas confusões nacionalistas, é colocar dois problemas aos socialistas. Um na Cataluña, outro em Madrid. E é muito difícil articular isto. Puigdemont não tem problemas nenhuns em ir a eleições antecipadas. É igual, já conseguiu fazer o que queria, que era dinamitar a Esquerra Republicana, que era o grande apoio, o seu grande rival e o grande apoio do Sánchez. E, portanto, porventura, numa estratégia de terra queimada, que é muito própria ao nacionalismo, pode avançar por uma estratégia de fuga para a frente. Porque o Partido Socialista da Cataluña, não tendo o apoio da Esquerda Republicana da Cataluña, que, enfim, nestas eleições perde apenas 13 deputados, portanto, passe de primeiro para o Partido de Mais Dutado para o terceiro lugar, portanto, não tendo essa possibilidade de apoio, terá sempre muitas dificuldades em promover uma política de alianças no atual quadro político-partidário para garantir um governo estável. Portanto, está, de alguma forma, refém do Juntos pela Cataluña. É essa a tua visão? Exatamente. O Juntos por Cataluña, também convém dizermos, chamar os bois pelos nomes, é a antiga Convergência e União que desapareceu do mapa político da Cataluña, com Pujol à frente, com Jordi Pujol à frente, desapareceu por casos inanarraveis de corrupção. Portanto, esta dimensão da corrupção da burguesia catalã, porque o Juntos para a Cataluña é uma organização de direita, é uma formação política conservadora, católica, capitalista, nem social-democrata é, para esta gente e para o Juntos, portanto, a maneira de, querendo, mantendo como objetivo o processo, ou seja, o caminho para a independência, esse caminho manda, está acima de tudo. é o seu grande objetivo, que é uma característica muito própria ao nacionalismo catalão desde que se radicalizou. Enquanto, por exemplo, o nacionalismo basco modera-se, o nacionalismo catalão não se moderou desde a sua radicalização, desde esta disputa entre o Juntos e a Esquerra Republicana. Mas, apesar de tudo, Nuno, se olharmos para aquilo que são os resultados destas eleições, o Partido Socialista da Catalunha teve mais nove deputados, o Juntos pela Catalunha teve mais três, depois tens a Esquerra Republicana da Catalunha perdeu 13, e tens depois também o PP que tem mais 12, passou de 3 para 15, ou seja, os partidos nacionais que mais se opuseram, portanto, ao processo independentista, saem claramente reforçados, ou seja, do ponto de vista de legitimidade democrática, há aqui um sinal do eleitorado da Catalunha, no sentido de querer, portanto, tréguas em relação ao processo independentista, portanto, quer viver dentro de uma certa normalidade constitucional. Isso não tem, não pode ter consequências, portanto, na própria dinâmica política da Catalunha? Do Juntos, não. Do Juntos, não vai ter, entre outras coisas, porque há toda, ainda está em aberto, o regresso de Pui Desmonte e a sua não detenção através da amnistia, aí poderá haver alguma negociação, que é uma negociação que, por outro lado, cria problemas ao Pedro Sanches, em Espanha, e não só em Espanha, dentro do seu próprio partido, mas pode haver essa margem. mas, neste momento, as últimas, as últimas que ainda são as primeiras reações, é de manter as posições fixas que foram manifestadas durante a campanha. Uma outra questão tem a ver, precisamente, com o reflexo dos resultados eleitorais em Madrid e, em concreto, na governabilidade da Espanha. o Presidente do Governo, o Pedro Sanches, veio reclamar que estas eleições vieram dar razão à sua política de apaziguamento, chamamos-lhe assim. De alguma forma, esse resultado, diz ele, ou sugere ele, aprovam a bondade da lei da amnistia que este governo aprovou e que foi tão polémica como todos nós sabemos. Ele disse, em concreto, que o perdão teve um efeito curador. Achas que isto, os resultados parecem dar de razão, não é? Enfim, e os editorialistas em Espanha dizem que sim, que há aqui um tempo novo no que diz respeito ao processo iniciado em 2017. Há essa possibilidade, mas, obviamente, ter como parceiro de baile Puy Desmonte é difícil. Puy Desmonte é um líder sui géneris. É politicamente um cobarde saiu de Espanha na bagageira de um carro como um fugitivo mais a seguir aos acontecimentos de 2017. Os dirigentes da Esquerda Republicana da Cataluña foram presos e não fugiram. Isto, parecendo que não, marca uma personalidade muito concreta, não é? Há outra leitura, essa leitura de que, de facto, eles perderam e que a maioria e que os catalãs estão fartos do processo e querem ter uma vida normal em que os equilíbrios políticos fazem-se entre a direita e a esquerda e não entre nacionalistas e não nacionalistas, ainda está muito longe de se chegar. ainda está muito longe de se chegar a essa realidade primária das democracias. O nacionalismo, sobretudo o catalão, pela radicalização que teve nos últimos anos, o país basco menos porque havia a ETA. Portanto, a ETA, enquanto a ETA matava, não havia possibilidade, obviamente, de diálogo e havia uma frente mais ou menos unida contra o terrorismo e a ETA. Aqui, na Catalunha, isso não acontece e, portanto, há uma força de bloqueio na Catalunha que é o Pui Desmonte, sobretudo na Catalunha e ameaçando em Espanha porque se os deputados do Pui Desmonte abandonarem o apoio que têm dado ao Sánchez e o Sánchez é um líder extremamente fragilizado, fez aquela pantomina dos cinco dias de reflexão para saber se ir embora, que é, de facto, uma coisa inenarrável, só comparável, para termos um exemplo português, com a greve do governo do Pinheiro de Azevedo. Portanto, o Sánchez está refém e é, ao querer propor a sua, ao avançar com a sua investidura, o Pui Desmonte está muito certo disto. Penso, penso que as próximas semanas vão ser decisivas para ver o que é que pode acontecer. Isto esperando que a Esquerra Republicana da Catalunha mantenha as posições de ter mantido até agora, porque também não é líquido que a Esquerra Republicana da Catalunha depois deste resultado, se pudesse juntar ao Partido Socialista da Catalunha para formar governo, não é? Não é líquido. Já disseram que não, mas para todos os efeitos, portanto, a leitura que se faz em Espanha do resultado, do muito mau resultado da Esquerda Republicana, com esta perda de eleitorado, é de alguma forma estão a pagar uma fatura pela estratégia política que desenharam no sentido de apoiar o governo de Pedro Sánchez. Sim, sim, sem dúvida. Parece que isso faz sentido, esta interpretação? Não, faz sentido, é por isso que eles têm que ponderar muito bem quais são os seus próximos passos e qual é a sua possível estratégia. Eles não podem cair no mesmo erro, porque senão o Junte-se por Cataluña sobe mais. Portanto, é muito difícil. Aqui há, sobretudo, uma questão que é fundamental, quer dizer, ninguém está preocupado com a Cataluña, ninguém está preocupado com a Espanha, estão preocupados com os seus poderes imediatos. E isto acontece em Espanha porque há um governo espanhol débil, fraco, e que está nas mãos destas forças. E essa é, provavelmente, aquilo que pode ser considerada uma boa vitória da moderação da Cataluña pode levar ao fim do governo em Madrid, que é um governo tudo, menos um do governo. Muito bem, Nuno Ribeiro, muito obrigado. Não é fácil determinar as causas do fascínio que o Festival Eurovisão suscita muito fome. Talvez as indumentárias extravagantes, talvez o show de pirotecnia ou de luminotecnia ou, no caso de 2024, talvez por causa da tensão causada pela participação de Israel. Os votos que recebeu, por exemplo, merecem leitura. Enquanto o júri penalizou o país por razões políticas, os suspetadores, como as de Portugal, deram-lhe um apoio expressivo. Com unhas censuradas, com correntes expulsos, vaias a Israel, cortes na emissão televisiva na Flandes, o festival reforçou ainda mais o seu lado extraterrestre. Foi aí que triunfou Nemo, da Suíça, com a canção The Code, que ouvimos em pano de fundo. O P24 regressa amanhã. O P24 é um podcast do público com música original de Ana Marcos Maia.